Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. Olha, o ministro Herto Dias, durante a entrevista ele trouxe muitas informações, inclusive informações importantíssimas para quem faz parte do Cade Único, para quem está recebendo atualmente o programa Bolsa Família. É que vem aí as novas vagas, vem aí o pente fino que vai acontecer no mês de fevereiro, muita gente já está perguntando, Alex, durante um mês, apenas um mês, mês de fevereiro, mês pequeno, mês de 28 dias, será que vai dar tempo de fazer o recadastamento de mais de 20 milhões de pessoas? E a data prévia vai analisar caso a caso, cada família, cada Cade Único, será que vai dar tempo? E os pagamentos que serão iniciados em fevereiro, dia 13, começa dia 13 de fevereiro os pagamentos, final do NIS 1, inclusive já com o Vale Gás. O Vale Gás, que vai pagar 100% do valor, quem já vinha recebendo, e ainda há uma probabilidade de novas vagas, mas aí vai depender das reuniões, que irão acontecer com o presidente Lula, com os demais ministros, tanto Herto Dias, Fernando Haddad da Economia, que é da Fazenda, o ministro da Educação, o ministro da Saúde. Hoje, esses ministros estarão reunidos para decidir as futuras regras do programa Bolsa Família. Preste atenção no que disse aí o ministro Herto Dias. Mas antes, dá um joinha, dá um like, é importante, faz isso, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, faz isso agora, tá? É importante. Aqui, ó, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever-se, destacar de vermelho? Clica nele fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Olha, antes da gente ouvir o ministro Herto Dias, quem mora em Alagoas, né, o 10 terceiro, que tem um problema chamado CRIA, CRIA, né, que paga 150 reais, já foi confirmado, tá? Semana passada, eu tinha falado sobre os pagamentos que seriam liberados, e aí muitos beneficiados inscritos aqui no nosso canal que moram em Alagoas, já confirmou, Alex, deu certo, recebi o meu 10 terceiro, aí quem mora em Alagoas, é o cartão CRIA, 10 terceiro aí, para essas famílias. 10 terceiro em Pernambuco, ainda há uma dúvida, se a nova governadora de Pernambuco, a racauleira, vai pagar ou não, pelo menos o que a gente entende é lei. As mães de Pernambuco que terão direito a 300 reais, ainda falta a confirmação, quando vai ser liberado esse valor, se vai ser agora em fevereiro, ou se vai ser em março, é ficar na expectativa, tá? Bora ouvir então o que disse aí o ministro, o Edton Dias, durante entrevista, ele falou justamente o seguinte, quero que você acompanhe, preste bastante atenção, hein, o próprio ministro, ministro que ultimamente, né, muita gente está na expectativa, ô Alex, como seria bom, né, presidente Lula confirmar logo essas novas vagas, tanto no Vale Gás, quanto no Bolsa Família. Então, acompanhe palavras do próprio ministro, veja aí. Então, veja, o Cadastro Único, a atualização, a gente está pactuando para começar, e hoje eu estou bastante animado, não é, agora em fevereiro, atualiza e do outro lado já no modelo de busca ativa, como é que a gente vai dar a mão, como é que a gente vai atrás daquelas pessoas que estão numa situação de rua, que estão numa área de risco, enfim, que por alguma razão perderam o emprego, seu equipamento, seu empreendimento não deu certo, não teve apoio, ficou endividado. Essas pessoas hoje estão passando fome, estão passando necessidades. E aí, a ideia de dar a mão e trazer. Do outro lado, nessa atualização, nós vamos encontrar também, sabemos disso, e por que que não fez? Porque a gente quer fazer com muita segurança. E com essa segurança também, agora a partir de fevereiro, a gente também já vai estar tendo essa segurança para desligamento de quem está ali ilegalmente. Pessoas que não têm o direito, passaram a ocupar vaga de quem tinham o direito e está fora. E ainda, o presidente nos determinou para implantar no modelo do Bolsa Família, naquela lógica, que não é só transferir dinheiro, é transferir um dinheiro que tira por um per capita repassado quem tem uma renda que é caracterizada como de extrema pobreza, de pobreza, e ainda é garantir que tenha R$ 150,00 por criança até seis anos, porque as crianças, situações como essa da população inolomânia, porque aqui precisa de leite, precisa de vários cuidados, enfim. E a gente quer, já no mês de março, fazer o pagamento dentro dessa nova lógica do novo Bolsa Família. Ministro, então a partir de quando vai começar essa atualização? Já começou? Vai ter uma data específica para começar? Vai contar com a ajuda de outros órgãos? Ou vai ser só mesmo o MDS à frente disso? O trabalho começou desde o primeiro dia. Mas aqui tem máquinas queimadas, precisa reparar, ser substituídas. Aqui precisa organizar equipes técnicas. Hoje a gente, para você ter uma ideia, a gente está colocando na pactuação com os municípios a volta de um acordo para o cofinanciamento que tem uma lógica com aquilo que a gente tem de capacidade pelo orçamento aprovado. Então, ter a condição de repassar um recurso para chegar lá na ponta, para poder ter ali a condição de pagar pessoas. Nós vamos contratar nessa missão cerca de 12 mil pessoas que a gente vai precisar em todo o Brasil para esse agendamento, essa visita. Nós vamos começar a partir de um plano que já avançou e está bem organizado. A partir de o que a gente chama... Teve um crescimento brusco do que a gente chama de família unipessoal, família de uma só pessoa. Teve um fracionamento, porque ali o pai se inscreveu aqui, a mãe se inscreveu aqui, como se separado fosse. Aqui um filho adulto ali também se inscreveu. Então, e isso aqui, as pessoas, eu digo, foram muitas vezes induzidas a isso. Então, agora a gente quer regularizar. Regularizar porque não é só... O Bolsa Família não é só uma transferência de renda. Aqui, a gente quer as crianças. Tem criança na família? Tem. A criança está matriculada na escola, o adolescente, está frequentando a aula. Nós temos aqui a vacinação, a gestante está sendo acompanhada, as pessoas idosas, o deficiente. Ou seja, você tem um olhar para o ser humano do ponto de vista humano. E é isso que é a grande cobrança do presidente da República. Do outro lado, não é só também a renda no aspecto da dignidade. Onde é que mora? Tem casa? Não tem casa? Quem não tem casa, ele vai agora colocar o programa de volta, o programa Minha Casa Minha Vida, está sendo todo estruturado. E aqui, o cadastro único é a referência. Quem aqui não tem habitação? Ou mora num lugar de risco? Ou uma habitação inadequada? Quem que não tem energia elétrica? Quem que não tem água potável? Ou seja, todas essas necessidades, que aliás, previstas na Constituição como direito, é preciso assegurar. Então, o Brasil, que começa em 2023, nesse terceiro mandato do presidente Lula, é um Brasil solidário, é um Brasil humanista. E, é claro, abrir oportunidade. Oportunidade para o trabalho, oportunidade para o empreendedorismo. Eu vou ter algumas dúvidas sobre esse ponto. Então, algumas pessoas, muitas, 12 mil que o senhor falou, serão contratadas para ajudar nessa regularização dos cadastros, é isso? Exatamente. Nós temos as equipes dos municípios, nós vamos ter, tem sempre uma participação social extraordinária. A gente vai, no dia, no primeiro dia do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o primeiro ato que ele fez foi ali tirar, vamos dizer assim, o reconhecimento e a participação federal no Conselho Nacional da Assistência Social, no Conselho Nacional da Segurança Alimentar e Nutricional, no Comitê Interministerial, que é o MDS, inclusive, que coordena com o presidente da República, para as políticas de segurança alimentar e nutricional, que a gente quer agora criar, inclusive, para essa área da assistência social e do desenvolvimento humano, com os cuidados com a família, que também é uma missão nova. Então, veja, essas pessoas vão ter que, como primeira missão, ali integrada em cada município, fazer a atualização desse cadastro, a família que já está aqui, ela, todo mundo aqui que está aqui está correto, é parte mesmo de uma família, a renda é essa, mudou de endereço, qual é a situação? Então, essa atualização do cadastro, aqui, na verdade, é um mundo de gente que participa desse trabalho, a Caixa Econômica ajuda nos treinamentos, a gente faz treinamento, garantir que a gente tenha as condições de um plano estratégico nacional, por isso que a gente está também com o compromisso de fazer uma preparação para ter o Brasil de volta à conferência, inclusive, eles fizeram uma conferência nesse período, não é que não foi reconhecida, garantir que o Brasil tenha um planejamento com um olhar social e também econômico. Esse dinheiro que circula, ele vai ali na verdureira, no açougue, na feira, no mercadinho, ele chega até lá naquela casa que vende motocicleta, automóvel, ele movimenta a economia, mas além de ir pela mão inicial dos mais pobres, mas também a compra de alimento, a compra daquilo que é básico de higiene, enfim. E veja, ao mesmo tempo, a gente está integrado com a educação, para garantir com o sistema S, com quem quiser ajudar, para a profissionalização, para onde vai o crescimento do Brasil. Eu estou visitando cada ministério, estive lá com o Ministério da Indústria, com o Comércio e Serviço, com a Agricultura, com a área do Turismo, enfim. Para onde vai o desenvolvimento? Como é que está o mapa? Onde é que vão ter investimento na área de energia eólica, solar? Aqui a gente quer preparar essas pessoas em idade de trabalhar e que estão fora do mercado de trabalho, para que elas possam ter oportunidade nesses empregos que vão surgir. apoiar empreendedores. Muita gente aqui está ali no trabalho informal. A gente dá a mão ali para poder aumentar a renda. O pagamento aos... O pagamento aos... O pagamento aos... Legenda por Sônia Ruberti